Em Índia, imagens de drone mostram a névoa de poluição que gera tormento para os moradores da capital Nova Delhi. A qualidade do ar foi classificada como perigosa na cidade de 20 milhões de habitantes. Os moradores foram orientados a usar máscara e a compartilhar viagens de carro. A construção civil também enfrenta restrições para evitar que a poluição aumente ainda mais. Nova Delhi é considerada a capital mais poluída do mundo. E nesse período do ano, a qualidade do ar costuma ficar ainda pior porque com a fumaça das queimadas em estados vizinhos, tudo acaba complicando e piorando.